Olá, divinas e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, eu vim mostrar pra vocês algumas dicas de máscaras da escala para o seu cronograma capilar. Eu vou falar das que eu tenho aqui e de algumas que eu conheço aqui, embora eu não tenha aqui mais, que eu já desfiz ou que eu usei, enfim, passei pra frente pra não ficar estragando ou vencendo aqui, mas eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Pra começar, na etapa hidratação, eu vou mostrar pra vocês a escala lama negra vegana, a de carvão ativado, tá? Ela é totalmente liberada, totalmente vegana, nada de componentes animais aí, sem petrolato, sem parafina, é uma ótima mega power hidratação, tanto pura como batizada, você pode estar utilizando ela, maravilhosa, tá, gente? Vou colocar aqui no chão pra não ficar, porque a mesa é pequena aqui. Outra escolha também que eu amei é a escala amido de milho, ela é uma máscara, assim, que ela é dois em um, ela tanto pode ser usada como hidratação, como creme de pentear. As duas já tem resenha aqui no canal, tá, gente? Vocês deem uma procurada aí. Ela contém amido de milho, manteiga de karité, óleo de coco e depantenol. Embora ela contenha a manteiga de karité e o óleo de coco, no meu cabelo ela funcionou melhor como uma hidratação, tá? Mas isso varia muito de cabelo pra cabelo. Aí você pode falar, ah, mas no meu cabelo ela funcionou como nutrição. Ok, cada cabelo responde de uma forma. O meu cabelo, ele entendeu que essa máscara aqui, ela tem propriedades maiores pra ele de hidratação. E eu adoro essa máscara, gente. Muito, muito boa. Ela dá um alinhamento nos fios, ela dá uma derrubada legal nos fios. Como é que se fala? Disciplina! Era a palavra que eu tava procurando. Ela dá um poder de disciplina nos fios muito legal. Eu tô apaixonada por essa máscara, gente. Outra também é a SOS Argila Branca, é essa daqui, tá? Ela é uma máscara também que ela é própria pra cabelos secos, ressecados, né? Dá uma emoliência muito legal no cabelo, deixa os cabelos bem macios. No meu cabelo também eu uso ela na etapa hidratação, embora ela contenha o hidrolisado de proteína, enfim. Mas no meu cabelo ela faz um trabalho legal de hidratação, tá bom? Tem resenha dela aqui no canal também. É antiguinha, mas também tem resenha dela aqui no canal também, tá? Na etapa nutrição, tá? Eu vou mostrar pra vocês a maionese, a capilar nutritiva da Scala também. Essa não é a vegana, mas já tem a versão vegana, tá? Já tem a versão sem petrolatos e parabéns. Essa daqui ainda é a versão antiga que contém petrolatos. É? É. Acho que é a versão... Essa daqui é a versão antiga, mas já tem a versão vegana dela. Essa máscara me dá também um poder de emoliência, um poder de nutrição nos cabelos muito, muito, muito bom. Já tem resenha dela aqui no canal, também vocês prestem, dão uma procuradinha, tá? Outra máscara que eu sou apaixonadérrima, eu encaixei ela como nutrição, mas ela também pode ser encaixada talvez como reconstrução, porque a gente sabe que o óleo de tutano também tem poderes reconstrutivos, então vai do que o seu cabelo mais está precisando naquele momento, tá? No meu cabelo ela faz um trabalho de nutrição mesmo, né? Ela hidrata, fortalece, ela é própria para cabelos fracos, quebradiços, então assim, muito, muito, muito legal, tá? Ela contém petrolato, eu não sei se tem essa versão da tutano fortalecedor sem petrolatos, não sei se já tem, a escala está lançando tantas máscaras agora sem petrolatos, né? Vai que já tem, eu não sei dizer se já tem, tá gente? Se tiver, vocês me falam aqui embaixo. Também, nutrição, eu encaixei a bomba de vitaminas banana, tem gente que encara ela como hidratação por conta do depantenol e da aloe vera, mas ela também contém a banana, que a banana é nutritiva, é uma fonte nutritiva, ela contém o óleo de rícino, e no meu cabelo eu achei que ela fez aí um tratamento de nutrição, ela é um produto vegano, ela é liberada, tá gente? Totalmente liberada. Então assim, vai o que o teu cabelo realmente está precisando no momento. Para o meu cabelo, às vezes que eu usei ela, ela fez um trabalho de nutrição, tá? E as máscaras da escala são super, hiper, mega, ultra, power, baratinha, gente. Eu pago por elas aqui, ó, R$5,90 aqui na farmácia, que é muito bom. Outra máscara que eu sou apaixonada por ela é essa daqui, a escala óleo de coco vegana também, tá? Totalmente aí sem ingredientes animais aí, né? Totalmente liberada para as técnicas, né? Essa máscara é maravilhosa, gente. Ela hidrata, nutre profundamente, ela é mais para cabelos secos e danificados, todos os tipos de cabelo. Mas para cabelos secos e danificados, essa máscara dá uma emoliência no meu cabelo que vocês não têm noção do que é a emoliência que essa máscara dá no meu cabelo. Tem muita gente que reclama que não encontra escala na sua cidade, aí no seu estado. É assim, essas veganas, gente, esses lançamentos mais novos da escala, vai demorar um pouquinho para chegar. Vai ter algumas localidades que vai demorar mesmo para chegar. Entre em contato com a marca na escala, não sei se tem, deixa eu ver isso aqui, ó. Saque arroba escala ponto com ponto BR. Entre em contato com eles por e-mail, pergunta se tem previsão para chegar na cidade de vocês. se vai chegar algum, né? Indica algum lugar onde eles possam oferecer as máscaras para fornecedores comprar, para as marcas, para as lojas comprarem. Isso ajuda bastante também, tá? Aqui em São Paulo eu acho com muita facilidade. A escala lança, tem uma farmácia aqui que na escala lança, em 15 dias já está na farmácia. Então, assim, eu não tenho dificuldade para encontrar, não. E a escala óleo de coco, para mim, ela é maravilhosa. Essa vegana aqui, para mim, ainda é melhor que a escala óleo de coco normal. Ela conseguiu superar a escala óleo de coco normal. Muito maravilhosa, gente. Muito, muito, muito mesmo. Na etapa nutrição, por incrível que pareça, eu só tenho uma escala para nutrição aqui, que é a 18 elementos mais arginina, né? Ela é uma máscara que é um complexo ultra revitalizante para combater os danos acumulados aí no decorrer dos tempos, né? É uma ação de 3 minutos também, né? Na formulação dela, a gente tem o depantenol, a proteína do arroz, a manteiga de cacau, manteiga de cariteia, mirra, aceite de canela da China, azeite de oliva, azeite não sei do que, vitamina E, lisina, cistina, glicina, arginina. Embora ela tenha muitos óleos na composição, muitas manteigas, mas ela também tem muitos aminoácidos. Então, para o meu cabelo, eu ainda não soltei a resenha dessa máscara aqui, tá? Eu prometo que nas próximas semanas aí de janeiro já vai sair a resenha dessa máscara aqui. É a 18 elementos mais arginina, tá? Embora ela tenha muitas propriedades, muitos componentes de óleos e manteigas, mas ela também tem muito aminoácido. Então, para o meu cabelo, tá? Ela funcionou como uma reconstrução. Outra muito boa para reconstrução também, que eu já testei no passado, eu preciso até comprar de novo para retestar e fazer um vídeo sobre ela, é a escala de queratina também. É muito, muito, muito boa, gente. Essa máscara é show de bola de queratina. Quem usou, eu já usei ela uma vez no passado, faz bastante tempo, e eu lembro que foi muito, muito, muito legal também, tá? Eu vou estar comprando, eu vou estar comprando ela aí nos próximos dias para a gente fazer um teste com ela, para ver se ela continua essa potência toda, né, como era no passado, tá bom? Bom, essas foram dicas de escala aí para o seu cronograma capilar. Dá para cuidar do cabelo sim, gastando muitíssimo pouco. Dá para cuidar do seu cabelo aí usando produtos de escala, usando diversos outros produtos aí que a gente encontra na farmácia, no supermercado, na perfumaria, né? Eu sou da seguinte opinião, eu uso todo tipo de produto. Quando eu uso aqueles mais caros, é porque eu recebo de alguma parceria. Mas, eu também uso muita coisa baratinha e que dá super certo para o meu cabelo desde o tempo que eu comecei a mexer com o canal, que vocês já me conhecem por usar esses produtos baratinhos, e o meu cabelo sempre foi um cabelo modeste à parte, claro, sempre foi um cabelo muito bem tratado e sempre com coisas baratinhas. Então, assim, dá para cuidar do cabelo sim, com máscaras baratinhas e gastando bem pouquinho, tá bom? Muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Se gostou desse vídeo, já sabe, clique em gostei, dá um joinha, dá um like aí para refortalecer aqui o nosso canal, compartilha nossos vídeos aí nas suas redes sociais e se não é inscrito no canal, por favor, né? Se inscreva no nosso canal, caramba, tá bom? Aqui no botãozinho inscrever-se e não esqueça de ativar as notificações de vídeo, tá bom? Muito obrigada, meus namoros, por assistir mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!